Duas pessoas morreram após uma queda de cerca de 40 metros de altura em uma cachoeira na região norte do estado. Foi em Faxinal, cerca de 100 quilômetros de Londrina. As primeiras informações dão conta de que uma jovem se aproximou da beira da cachoeira para tirar uma foto. Ela teria se desequilibrado e caído. O guia turístico, que estava a poucos metros da amiga, tentou socorrê-la, mas também acabou caindo. Veja na tela. As imagens feitas de cima da cachoeira mostram os esforços do bombeiro na tentativa de salvar a vida do homem. Fernando Danziger, de 31 anos, era um guia experiente, conhecido em Londrina e região por levar grupos para trilhas em áreas de cachoeiras de todo o norte do estado. Antes da derradeira expedição, ele postou uma imagem nas redes sociais, chamando a atenção para aquela que seria a última aventura. Mal imaginava Fernando que a ida até o destino, uma cachoeira em Faxinal, no norte do Paraná, não teria volta. O homem morreu após sofrer uma queda de mais de 40 metros de altura. Anne Caroline Duarte da Silva, de 25 anos, amiga de Fernando e acostumada a participar das trilhas, estava junto dele no momento do acidente e também acabou caindo. Assim como o parceiro de aventuras, a jovem morreu na hora. Segundo testemunhas, tudo aconteceu no momento em que a Anne se aproximou da beirada da cachoeira para tirar uma fotografia. Ela teria se desequilibrado depois de escorregar em uma pedra. O Fernando, que estava a poucos metros da amiga, saiu correndo para tentar segurá-la, mas não conseguiu. E os dois acabaram caindo. Além dos bombeiros, um helicóptero do SAMU foi acionado para atender as vítimas. As equipes, entretanto, nada puderam fazer a não ser constatar o óbito do casal. A tragédia foi lamentada profundamente por amigos e familiares nas redes sociais, onde Fernando e Anne postavam com frequência sobre as trilhas em cachoeiras. A jovem, por exemplo, fez questão de comemorar o dia em que fez o primeiro rapel em uma queda d'água. O acidente fatal em Faxinal é um de dois registrados em cachoeiras do norte do estado no final de semana. Douglas de Souza Santos, de 23 anos, perdeu a vida após cair da cachoeira Véu de Noiva, em Ribeirão Claro. Os bombeiros chamam a atenção para a gravidade dos acidentes, que acontecem sempre em momentos de distração ou de excesso de confiança por parte das vítimas. É um local de risco, é um local onde as pessoas costumam não tomar aquela precaução. É um local onde é muito escorregadio, o acesso por pedras também acaba dificultando e algumas pessoas buscam essa dificuldade e acabam sofrendo acidente. E vê aquela vista maravilhosa que todos os pontos turísticos têm. A pessoa hoje comumente tiram selfies, fotos e se juntam em grupos na beira da cachoeira. Pode ocorrer a pessoa escorregar e sofrer a queda. A queda da cachoeira, em certos pontos, ela tem níveis e profundidades diferentes. O tenente também fez questão de passar orientações sobre como as pessoas precisam se comportar em áreas de rios e cachoeiras. Se preferir tomar um banho de rio, de cava, frequentar a cachoeira, vá com segurança. Vá com mais de uma pessoa, não vá sozinho principalmente, para que caso aconteça alguma coisa, tenha alguém para chamar o socorro, para chamar nós, Corpo de Bombeiros. De preferência, se você não sabe nadar, não entre no rio de forma alguma, não entre. Se tiver um colete, colete que é um colete salva-vidas, utilize-o, alguma boia de superfície, alguma coisa, para se você tiver alguma situação, você conseguir flutuar e sair para a margem do rio ou naquela cachoeira, naquele lago da cachoeira, conseguir sair para a borda. Mas a preferência, procurem pessoas que tenham conhecimento do local, principalmente, aquelas pessoas que tenham conhecimento do local, elas já estão preparadas, sabem dos riscos e vão orientar da melhor maneira possível.